É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pá? Lidinho Dantas, o pirra endoidou de novo Ela pedia pressão, disse que adorava tapa Do tamanho da mina todo mundo duvidava Tão linda e gostosa essa mina tá capoxa Tu quer tapa na cara, quer na bunda ou na coxa? Senta porra, senta porra, senta, senta, senta porra Eu sei que tu é cachorra Senta porra, senta porra, senta, senta porra Eu sei que tu é cachorra Senta porra, senta porra, senta, senta porra Eu sei que tu é cachorra DGS É hit né, é hit que se chama né Vá! Ela pedia pressão, disse que adorava tapa Do tamanho da mina todo mundo duvidava Tão linda e gostosa essa mina tá capoxa Tu quer tapa na cara, quer na bunda ou na coxa? Senta porra, senta porra, senta, senta, senta porra Senta porra, senta porra Eu sei que tu é... Senta porra, senta porra Eu sei que tu é cachorra Eu sei que tu é cachorra